Quem foi que posso deixar no potinho de achocolatado? Vou perguntar de novo, de maneira diferente. Quem foi que posso deixar no potinho de achocolatado? Olive. Que foi? Ele estava conforme. Mas por que terra? A chocolatado é industrializado e importa. Terra é natural. Você já viu a mim como terra. Ele deve ter sintomas de pica. O que? E quando você sente fantasia de como me coiçou na goma, se tive. Peçando de solude. Terra é a te. Tiro. Uh. Mas pico nao é aquela parte duco puti. Olive on da tennevis. Fugase... Ah. Esti olin. Fefifi pegando merditos de biologia. Se você não sabe dar mais dinheiro, se você odeia a biologia, se você não estudia. Não entende isso no seu quarto. Como você sabe disso? Aqui é o Fucasse. Ah, aqui é o inventando história, vai tirar a terra do posh, vai. Fucasse, temos que confesar, fudeu.